Virada para o Correia, sempre a válvula da Portuguesa, aquele lado direito ali com o Correia foi de onde aconteceu o gol. Este é o Bergson, Bruno Henrique, outra vez o Correia, posição legal lá, vem cruzamento, olha o Gilberto de novo, tocou! Gol da Portuguesa! Olha! Outra vez Gilberto, na marca de 12 minutos, parecia...